Preparar esse pé de meia Preparar esse pé de meia Pra esconder a idade A desculpa e costumeira Tem que ter personalidade Yeah, yeah, yeah 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 Preparar esse pé de meia Como um ano de estilo hino Hino que desrespeita moda Eu não sigo esse figurino Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah E se leva a vida inteira Pra traver com o amor de si 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 Obrigado.